Fala galera, como é que vocês estão? Quem fala com vocês, sou eu, o Geek Shooter Galera, voltei com a continuação da gameplay do Assassin's Creed Vamos dar uma olhada aqui no mapa O objetivo é pra cá, mas Pra poder ir pra lá, eu preciso Fazer no mínimo duas investigações Para liberar a memória de assassinato Mas eu não sei que investigações são essas Eu tenho que liberar mais Torres Que nem essa aqui que eu liberei no final da gameplay Entendeu? Vamos Vamos que vamos Já estou me vendo Mal saiu da minha toca Vai Isso Tem alguma torre pra cá Ah, tem uma ali Ali não Lá Tem um arqueiro Guardando caixão Ah, qual foi Isso Ah, desgraçado Voltou Não, meu filho Desça Desça Isso Que dificuldade é essa Isso Agora dá uma de ninja Aí está voltando Mas me vem aqui não, né Deu as costas pro seu inimigo? Deu Agora toma Ai, que lindo Esperei o momento certo É maravilhoso fazer isso Vai, suba aí Ah Agarra aí, meu filho Isso Ajuda o papai Qual é, Falcão? O gavião, sei lá Me deu no pé Pronto Liberei mais uma torre Nada liberado Aqui, acho que são Os civis Que eu Poderei salvá-los Agora essa torre aqui Daqui Vou pra cá Eu acho que eu vou fazer Esse trajeto Eu tenho que liberar Aqui também A visão Que está embaçada Do mapa Pra trás Que eu tenho que ir Mas Tem que ir pra frente Pra poder cair na carroça De palhas Bora Uou Ai Desculpa, senhorita Derrubei teu vaso Não, meu filho Não é pra ter Caído Tecido Aqui Será que é aquela igreja Lá Acho que é a igreja A gente está com a cruz Na ponta No topo No telhado Ali foi onde eu comecei Ou é aquela torre Lá embaixo Só saberia Quando eu me aproximar Opa Arqueiro Toma Ai não Não tomou Puxa a arma Cara Eu apertei A bagaça Da tecla Vai meu filho Que está impedindo De você puxar A arma Desgraça Caramba Que demora Que demora Que dificuldade Foi essa Não é porque Eu não estou acostumado A jogar com o teclado Que tu vai dar esse mole Outro arqueiro Lá Mais um Está cheio de arqueiros Já não sou muito Familiar É Familiarizado Melhor dizendo Jogando pelo teclado E mouse E como esse jogo Não é compatível Com o controle do Xbox Eu tenho que jogar Eu falo o controle Do Xbox One Também poderia ser Do XS No caso Xbox Series XS Já que eu tenho Um de cada E a compatibilidade É com qualquer um Dos dois Quando um jogo Aceita um controle Aceita o outro Quando é compatível Com um É compatível Com o outro Ali Achei Até que enfim Achei mais uma Torre Para poder liberá-la Dá para subir? Dá Ai Tem um bagulho aqui Uma bandeira Vamos ficar coletando Essas bagaçadas Essas bagaçadas Não Essas bandeiras Mas se aparecerem Na minha frente Que nem apareceu Agora Eu vou e pego Ai Eu não tinha visto Esse Touro Entrei Eu acho que tinha outro Atrás de mim Vai lá Vai lá Vai lá Ele deu as costas Vai Uh Que lindo Na corrida Ai Esse foi Maravilhoso Galera Foi espetacular Eu vou e chamar de gavião Será que é gavião né Mais uma torre liberada Aquele pássaro Deve ser um gavião Ou uma águia Não sei Como ele entenda de Aves Não sei nem qual a diferença De um para o outro De um para o outro Vamos descer Uou Eu falei Urubu zuando Tá galera Ai tem um bagulho Piscando aqui No minimapa Ai será que é a missão Ah não Esse carinha vai me dar a missão Para poder matar alguém Sei lá Ai parece ser que é um informante Altaïr Ele está me Ele me viu Ele me matará E minha esposa E meus filhos E meus filhos O que é um bagulho Você chegou a acabar Para acabar a minha miseria Não Al Mualim Tem mais comparação Do que eu pensava Você poderia me ajudar A senhora Um líder dos hospitais É me Se você puder Eliminar Você faria Um amigo Real honor Eu estive aqui Na Acá Desde que os crusaderos Estavam em torno Eu posso te dar Informação importante Em volta Ai tem que assassinar Em vez de stealth Todos o que Não vi Ai ai Deixa eu ver de novo o mapa Quero nessa torre aqui Ah tá Tem que ir até esse Eu acho que é um informante Sei lá Primeiro eu vou nessa torre aqui Caminha para cá É Ah senhorita Sai da minha frente Sai Ai Já avistei lá A torre Ai Também o arquinho Aqui é o limite Não 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 tem não Ai Nossa Acho que é a igreja mesmo Tem a cruz lá No topo No telhado Eu falei nossa Porque é muito alto E tá muito longe também Poder Ir pra lá Descendo Vamos ver se tem alguma coisa Ao redor Poder Vai 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 De novo Desgraça Ai Cai Toma Já que você veio junto comigo Toma Vai Boa Eu Lá no pé A gente que vem Reforço Ai tem andame ali Pelo menos arrumei Consegui achar Ai passou ali A sombra É Bem aqui embaixo Acho que ele é do gavião Ou águia Sei lá Que fica lá No topo Da Da torre Qual foi? Não é pra ficar olhando pra cima não Pra subir Isso Pra escalar e subir Escalar só pode subir Né Nesse lado aqui não? Também não Tá aqui do outro lado? Tá Prontinho Mais uma torre liberada Vamos dar uma olhada no mapa Liberi mais nada aqui Ah tem que vou nessa aqui Nessa outra torre Olha essa aqui que tá mais longe Por que mapa? Você vai aparecer pra direita hein Tem que ficar aqui No centro da tela Quando acessa o mapa O mapa tá pra cá Pro lado direito Descendo Uou Ai Tô mal Ai é fechado aqui Não tá liberada essa parte aqui Tô indo também pro lado errado Sua besta Vai pra lá Aí outra torre aqui Mais arqueiros Vamos Que lindo A ave passou por cima Passou aqui a sombra Da ave Do gavião Sei lá Mais um Opa Vem por trás Desgraçado Vem Bate agora Toma Você mandou vir por trás Suba menino Olha a ave lá Maneiro Irado Olha ali Passeando Muito da hora Mais uma torre Liberada Opa O que é isso aqui Não sei o que isso aqui Significa não Mas Ah Interrogação Interrogation Que é Interrogatório Sei lá Ou esse interrogatório aqui Descendo É pra cá Não Pro outro lado Pra cá Arqueiro Tem outro Acho que tem outro aqui Vai, vai, vai Tá moscando Uh Que lindo Galera Me amarra Esses ataques Esse stealth Ai São sensacionais Não Pra lá, né É Estava indo pro lado errado Mas foi bom Porque eu matei O cara De forma sensacional Isso vai te ensinar Não O que? Como você fez isso? Parabéns Por favor Você está chorando Acho que foi nessa igreja Acho que foi nessa igreja Que eu liberei a torre Desce Isso De novo De novo Ai Tá aqui Do meu lado direito Ai Aquele carinha Que tá falando Tem que ficar escutando Até parar de falar Parece que sim Parece que sim Ai Tem que segui-lo Ah Menina Sai daqui Ai O canto Inferio esquerdo Da tela Apareceu só O soco ali Não posso usar Então eu devo só Golpeá-lo Na mão Deve ser isso Se não Que suco o pelo Aqui Na multidão Vai vir Guarda Ou guarda Sei lá Ah Menina Sai daqui Menina Sai Não bato em mulher Não Mas se ficar me incomodando Vai tomar um diretão Sai Menina Paz De me atrapalhar É no jogo Tá galera Bater em mulher Somente no jogo Nunca Jamais Na vida real Sai daqui Ô careca Toma Quer socar? Então vambora Vão trocar Vão pra trocação Toma Não aguentou né Não aguentou a pressão Você serve Gagne? Ele faz me dizer Essas coisas Para manter as pessoas Deixar as pessoas Deixar as pessoas Deixar as esperanças E fazer as pessoas Deixar as suas Dizem 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 tudo o que você pode sobre o homem Sim Claro Claro Eu sei o que acontece Com ele O que ele realmente faz Não é Não é Não é Não é Não é Quando eles Inca Mas Quando ele tem Suas mãos Então a dor Ai Tomou Moreu Quem mandou Querer me enfrentar Ai Tem que fugir Deu ruim Ai Deixa eu passar Ai Trombei Cai Eu ia me enfiar No meio Dos religiosos Ai acabei Trompeçando É Trombando com eles E caindo Que bosta Vai Estaca Isso Isso Ficou me procurando Suas bestas Galera Vamos pausar Aqui Rapidinho A gravação Já volto Voltei Galera Eu tive que pausar Rapidinho A gravação Galera Porque A garganta Deu uma secada Eu tive que tossir Justamente Para vocês Não ouvirem E vocês Não devem ter nem Percebido Também O tempo Que eu levei Tossindo Porque Pausei a gravação Justamente Para Que o O jogo Não ficasse Parado Bora Continuar Não é tão longe Uou É Pode ter rolado Isso Rolou Achei que tivesse perdido O dano Mas não perdi não Ah menina Tchau Já veio outra Atrás de mim Me dá dinheiro As meninas Não querem me dar Mas querem Atrás de mim Para poder pedir Alguma coisa Pegou uma torre Para por aqui Ah Estou perto aqui Do local Para onde eu tenho que ir Nossa Estou muito longe Vou nesse bagulho Aqui Não sei O que é isso Opa Aí embaixo Sem querer Avistei essa lâmpada Ai galera A gente considera lâmpada Bandeira Viajei agora O que é isso A câmera ficou no meio da moita Qual foi Onde 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 tem que ir Para poder ir Naquele bagulho ali Ah Vou entrar lá Não Já perdi muito tempo Aqui Estou passando Ai Ai Caiu em cima do cara Quase Quase Praticamente Em cima dele Vamos subir Vamos Caramba Caramba Fui para um lugar Totalmente diferente Do que Para onde eu queria Ai Totalmente perdido Aqui no mapa Galera Ficar muito tempo Sem jogar Assassin's Creed E dar nisso Não só Como Assassin's Creed Mas Com qualquer outro game Ah Tá me vendo Vai Ué Entendi nada O que ele fez Estou colocando para frente Para poder ele subir Ah É para lá O que tem de cara Me vendo Brincadeira não Na moral Não conseguiu agarrar Não meu filho Ah Não tem como subir Desce Vamos pelo andame Andame de madeira Ai É você que está me vendo Não Aqui Ai Eu estou na mão Ai galera Agora que eu vi Que bagaça Esqueci de colocar aqui A lâmina Vai vai Uh Finalmente Deu uma dentro Vai a torre Está bem para cá Nenhum guarda Nenhum marqueiro Isso Suba tranquilão Ninguém aqui Para me incomodar Opa Opa E aí Gavião Ou águia Sei lá Volta aqui Mais uma torre liberada Ficou maneiro A imagem Da águia Ou gavião Sei lá Se aproximando Se aproximando aqui Poder aterrissar Aqui onde eu sou O mapa Não é para você Tem que ficar aí não Fica aqui no meio da terra Fica por favor Isso Facilita a minha vida Que modo eu me ver Toma Ai ele está vivo Seus últimos Respiros Seu último desejo Toma Para cá mesmo Vou ter que ir Não É para lá Ai Caminhado Será que vou conseguir Fazer o que eu estou pensando Pular aqui E cair em cima dele Não dá Ah Não dá Vai desce logo Antes que ele me veja Toma Eu acho que Nesse jogo aqui Não tem como Cair aqui De um lugar alto E já em cima do cara E finalizá-lo Acho que só a partir do 2 Ou 3 Sei lá Do Assassin's Creed 2 Ou 3 Não sei Não lembro E os pombinhos Me amarro nisso Vai Sai da carroça De palha Ai finalmente estou chegando Perto da Não Isso não é hora de rezar não Meu filho Chegando perto da torre Que eu quero liberá-la Ah Acho que é aquela ali Ai O que é aquilo Ai São Cadá-los Tadinhos Andar aqui na disciplina Eu acho que tem guardas Por aqui Ah De novo você Senhorita A torre está para cá Para o meu lado direito Não Não tem como subir aqui não Aqui tem Finalmente Achei a torre Que eu queria E o arqueiro Também vai mexer Vai Suba Vai Libera logo Isso Vi a flecha Passando por mim Mais uma torre Liberada Mesmo O arqueiro Ter me visto Vai lá Ah O que é isso aqui O mapa Volta para cá Para o meio da tela O mapa Não sei o que é isso aqui não Ah Agora eu não vi Galera Eu completei aquele Como se fosse uma quest Sei lá Ah Tá Eu preciso Duas investigações Já completei uma Falta mais uma Falta mais uma Não tinha reparado Então tem que fazer Essas missões secundárias Aqui ó Acho que são missões secundárias Ou quest Sei lá Pequenas quest Para poder avançar Vamos descer Uou Ah já tem Aqui me vendo Alguém me vendo Acho que é o arqueiro Dá no pé Não meu filho Ai Eu virei para a direita Aqui Não foi Já foi agarrando Automaticamente Também escala Com uma lerdeza Acho que também É a partir do dois Ou três Que começa a escalar Rápido Que passa A escalar rápido Pronto Finalmente Mapa Tudo só me complica Pra cima Que eu tenho que ir Pra trás Pra lá Descendo Pulando Ai Não é para ter Descido Não é para ter Agarrado na beirada Sua besta Já tinha um arqueiro Me vendo Ai Tá pra cá Agora que eu vi No mini mapa Ai É aqueles carinha Acho que são Esses dois caras Que eu tenho Que ouvir A conversa deles Acho que é isso É Ou não É O que 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 é Não se preocupe, seu segredo está seguro comigo. Não, apertei o... o chifre sem querer. É pra lá que eu tenho que ir? Não. Não, apertei... agora a tecla é errada. Pra cá. Dessa vez eu não derrubei os vasos das senhoritas. Ei, pombinhos. Descendo. Opa, outra bandeira. Que antes eu tinha falado lâmpada, né? Ai, ai, tá, né? Reparem não, galera, que às vezes meu cérebro dá uma bugada. Ai, os pombos voaram do meu lado esquerdo. Me amarro nessa modalidade, galera. Parcour. Por isso que eu sou fã do Dying Light. Pra quem não conhece, sou fãzaço. Do Dying Light. Pra quem não conhece e não sabe, né? Não é à toa que o meu canal... Tem uma quantidade imensa de vídeos do Dying Light. Cheguei. Ah, é ali dentro. Vira a câmera, isso. Volto pra trás. Vai pra trás, melhor dizendo. Voltei, coroa. Ah, Altaí. Um pequeno bairro disse que você iria pagar uma visita. Al-Mualem tem pedido a execução de Garnier de Napluz. O grande mestre dos hospitais do Dying Light? Sim, sim. E eu já determinado quando e como para atingir. Compartilhe seu conhecimento comigo, então. Ele vive e trabalha dentro do Dying Light, no sul do lado de aqui. Rúmãs falam sobre atrocidades cometidas dentro de seu bairro. Parece que o docte bom gosta de experimentar com os cidadãos inocentes. A maioria deles foi criado e levado aqui de Jerusalém. Clever. Por que ele se abençoe a seus cidadãos de outra cidade, ele evita arousar muito desigualdade aqui. Mas, voltando ao assunto na mão, o que é o seu plano? Garnier mantém principalmente para os quartos dentro do hospital, mas ele vai ao invés de guardar os pacientes. É quando ele faz os rounds, que eu vou atingir. É claro que você deu isso um pouco a ideia. Eu vou deixar para ir. Pegar a peninha. A pena serve para ele poder limpar o sangue. Usar, né? Colocar para poder... Deixar um pouco do sangue da vítima. Para provar quem matou o cara. Matou o seu alvo. Tem que ir para onde? Ah, é para cá. É para onde tem que assassinar o cara? Assassinar, acho que é a Garnier. É isso? Será que é esse o nome do cara? Garnier? Não sei. Bora para lá. Opa, outra torre aqui. Vai, vai. Uh! Que lindo. Espetacular. Tá lá, ave. Ah, tá lá em cima. Esquentou o lugar para mim. Já saiu. Mais uma torre liberada. O mapa está ficando limpinho. Só faltam esses três. Essas três torres, melhor dizendo. Uou! O grito que dá, né? O grito não, o som. Que emite no jogo ao cair dessa altura. Na carroça de palhas. Parece o som. De um gavião. Ah, outra torre está para cá. Aqui, na minha frente. Ah, não tem como ir para lá, não. Dá para subir por aqui? Não. Vai, subi. Sempre tem um jeito para subir. Quem está me vendo? Não está me vendo mais. Vamos pegar por trás. Já que vocês gostam de me atacar por trás. Ah! Ai, que lindo. Vai, tremei a tela. Qual foi? Os pombinhos. Olha lá, a ave me esperando. Vai, meu filho. Não foi muito para a esquerda? Não era para ter ido muito. Valeu, gavião. O águia. Tem escantado aqui o lugar para mim. Mais uma torre liberada. Ah, isso faltam duas torres. Essa e essa outra. Oh! Olha o som. Dá. Dá não. Do gavião. Acho que é gavião. Acho que é som de gavião. Nem sei se é para cá que tem que ir. Ah, vou salvar aquela mina ali, não. Não. É para o lado oposto que eu tenho que ir. Ah, é para lá. Não tem como ir. Qual foi? Ah, é caramba. Vai lá para cima. Eu não vim de lá. Ah, eu vim de lá. Eu fui para lá. Tem como subir por aqui? Tem. Aqui é a torre. Quase que me viu ali o arqueiro. Fiquei só escutando ele. Me olhando. Mais uma torre liberada. Essa liberaria rápido. Até que enfim. Ah, só falta liberar mais uma torre. Essa aqui. Oh! Ah, é a bandeira. Na minha frente. Oh! Foi mal. Ainda bem que eu não caísse, mano. De um guarda. Esbarrei com um guarda. Ah, já achei já. A torre está aqui atrás de mim. Eu corri porque tem algum safado me vendo. Não tem como subir por aqui? Ah, a menina aqui está pedindo ajuda. Não sei se é a mesma que estava pedindo ajuda antes. E para o lado do certo. Ah, qual foi? E aqui a águia! O gavião aterrissou justamente no momento que eu estava praticamente agachando. Última torre liberada. Agora eu vou para lá. Direto para o objetivo. Descendo. Tchau, arqueiro. Não, não sou na hora de rezar não, meu filho. Dar no pé. Sentar aqui no banquinho da praça é nosso. Prontinho. Olha aí, fechado. Estava escuro aqui para mim. Não tinha visto se estava aberto ou não. Opa, a câmera de novo foi para o meio da moita. Tem como escalar por aqui. Ah, vou para cá. Não, desce. E aí, guarda. Vai aqui dentro. É, mas deixa eu entrar não? Eu tenho que arrebentá-los para poder entrar. É, vou ter que matar um guardo para poder... O qual foi? O que é isso? O doidão ali me atacou do nada. Toma. Vai dar no pé. Reza não. Corre. Olha, os guardas saíram. Otários. Entrei. O que é que eu tenho que fazer aqui? Oi? Pegaram o cidadão. O que é que ele fez de errado? Eu não sei. O que é que ele fez de errado? O que é que ele fez de errado? Não, não. O que é que ele fez de errado? O que ele fez de errado? O que ele fez de errado? Não, não. Não me atingiu. Não de novo. Pegue essa medo. Ou eu não posso te ajudar. Me ajudar? Como você ajudou os outros? Você pegou o seu sangue. Eu vi, eu vi. Mas não tenho que ter de errado. Não, você não tem que ter de errado. Vá em. Que covardes. O velhote é mais covarde ainda. Eu vou escapar de novo. Não. Você não vai. Pegue suas pernas. Ambos deles. Ai. Quebrou a perna do cara. Ai, quebrou a outra também. Ai. Isso doeu até em mim. Cadinho. Eu acho que esse coroa aqui eu tenho que assassinar o. Safado. Ai, tem dois caminhos. Dá licença. Tô passando. Quem tá me vendo? Ai, ele aqui, o coroa ali. Acho que é ele. Ah. Ele está awake. É você. E como ele sente de ser feliz de novo? Eu não sei como você fez isso. Não foi fácil, eu te ensinei. Você lutou muito bem antes. A maioria tem. Mas agora é o tempo. A parte do seu sangue. A parte do seu sangue. Que lindo. Não vai ser mais covarde com ninguém. Eu vou descer agora, sim. O sonho sem fim me chama. Mas antes de eu abrir meus olhos, eu tenho que saber o que vai ser de meus filhos. Você quer dizer que as pessoas que fizeram por suas experimentos cruelas? Eles vão estar livres agora para voltar ao seu casamento. Casamento? Que casamento? Os esgados? Os portais? Os portais que nós dragamos eles? Você levou essas pessoas contra o seu desejo? Sim. Que pequena desejo para eles teriam? Você realmente é tão naífe? Você apaga um joelho apenas por causa do seu desejo? Mas eu quero jogar com o pai de fogo. O que você diria? Como você deseja? Ah. Mas você responde para o seu sangue. Não são crianças. Mas os homens e mulheres completamente crescem. Em corpo, talvez. Mas não em mente. Que é o mesmo descanso que eu procurava. Eu admito, que sem a paz de Eden que você pegou de nós, meu progressão foi diminuído. Mas existem erros, mistérios e extratos. Minhas guardas são a prova disso. Eles eram malos antes que eu encontrei e os livrar da prisão da sua própria mente. E com a minha morte, os homens serão de novo. Você realmente acredita que você estava ajudando eles? Não é o que eu acredito. É o que eu sei. Tchau. Tchau, coroa. Já foi tarde, corvardão. Olha lá. Para provar que ele matou ele. Ai, tem que fugir. Morre. Dá no pé. Deixou-se passar. Sai da minha frente. O assassino está em perigo. Tem que me esconder. Entra aí. Oh, que beleza. Deu tempo. De nenhum deles me virem. Olha aqui. Chegaram. Os três patetas. Ah, um deles quase caiu. Tem quatro. Qual é a câmera? Me ajuda aí. Não tem como mais ver os demais. Isso. Dou no pé antes que eu acabe com a raça de vocês. Ah, tem que voltar lá para o cara. Estão me vendo. Vai, meu filho. Corra. Dá no pé. Quero voltar a ser perseguido, não. Não. Não é para trás, não. Olá. Ai, defendeu. Tchau. Vou perder tempo com vocês, não. Ai, veio a flecha passando atrás de mim. Para de rezar, meu filho. Corra. Ai. Se taca. O que o desespero não faz? Aqui, aqui. Senta aí. No banquinho da praça nossa. No banquinho da praça nossa. Mais uma vez. No banquinho da praça nossa. No banquinho da praça nossa. Todos passando aqui. Passando aqui. Tchau. Ai. Achei que tivesse um marqueiro aqui. Vai, vai. Já cheguei, já. Voltei, coroa. Olha só. Olha só a peninha com sangue. Sangue do cara, do coroa. Que eu matei. Então você deveria voltar a Maseyaf com notícias de sua vitória. Há algo mais. Então, fala. Ou deixe-me ler a sua mente. O que você acha que ele queria de essas pessoas? Que ele deixassem um experimento sobre eles como ele fez? O seu não é perguntar, mas agir, Altair. Não importa o que ele fez ou por que. Só que ele está morto. Mas o Gagné parecia acreditar que ele estava ajudando essas pessoas. Isso é o que você viu? Não. O que eu vi não era um lugar de cura, mas de dor. Então, por que nós estamos tendo essa conversa? Eu... Eu não sei. Esqueci que eu falei dela. Eu já tenho. Opa! Completei? Parece que sim. Seguei a memória. Acho que é isso. É, vou botar sim. Não entendi muito bem não, mas... Bora lá. Salvou. Você pode usar as mortes de anel para criar uma distração, por virar uma arma. Você tem notícias para mim, Altair? Ganier de Naples está morto. Excelente! Não podemos esperar para um resultado mais concreta. E ainda... O que é isso? O médico disse que o trabalho dele era nobre. E, olhando para trás, aqueles que eram supostos dele parecem grátis ao homem. Não todos, mas o suficiente para me perguntar. Como ele conseguiu transformar o inimigo em amigo? Os líderes sempre vão encontrar formas de fazer outros obter eles. E isso é o que eles fazem líderes. Quando palavras falam, eles se tornem em cunha. Quando isso não se faz, eles resultam em coisas básicas. Bribes, threats e outros tipos de trinquedos. Há plantas, Altair. Herbs de locais de lugares distantes que podem causar um homem de descanso de seu sentimento. Tanto grande são as descanso, os homens podem até se tornarem escravidos por isso. Você acha que esses homens foram drogues, então? Poizão? Sim, se ele realmente foi como você diz. Herbs, isso parece um método estranho de control. Nos inimigos me acusaram do mesmo. O promissão de paradigmas. Eles acham que é um Deus, que é uma das pessoas e descanso. Mas eu te drogou como o Garnier fez com os homens, e te empregou com os recompensos. Eles não sabem a verdade. Isso é como é. Mas se eles sabiam a verdade disso, que tudo que nós procuramos é paz, então eles não nos preocuparão, e nós não teríamos nada sobre eles. Vá. É hora de continuar com o seu trabalho. Outro rank é restaurado para você, como é um pedaço do seu equipamento. Nós vamos falar de novo quando o próximo tenha caído. Galera, aproveitar que o game me salvou, e vou encerrar essa game play. Voltarei em breve na continuação dela. Cadê aqui a mãozinha, meu filho? Isso aí! Tamo junto, galera! E até lá! 3 2 1 Time's up! 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1